Recentemente eu recebi alguns contatos pedindo ajuda no desenvolvimento de aplicativos Bubble. Eles precisavam fazer a funcionalidade de impressão. Então o aplicativo precisava imprimir alguma coisa do sistema que está sendo desenvolvido. E aí eu parei para preparar esse vídeo aqui especialmente para vocês que estão me pedindo mostrar como fazer essa funcionalidade. E eu preparei uma coisa super simples na minha opinião para você poder utilizar à vontade e colocar essa funcionalidade definitivamente nos seus aplicativos. Fala pessoal, Leandrade aqui na área. Tudo bem com vocês? Comigo? Tá tudo bem. Se você é novo nesse canal, muito obrigado. Seja bem-vindo e se inscreva, poxa. Seja bem-vindo até aqui, já conheceu o vídeo aqui. Se inscreva para você poder conhecer todo o conteúdo que eu trago aqui. Também ative as notificações. Dê o seu like, isso é muito importante para o vídeo. Não esqueça de compartilhar, tá bom? Para você que já está aqui comigo há um bom tempo, seja bem-vindo de volta. Muito obrigado por ter você aqui de novo. E dê o seu like aí. Ajuda a fortalecer também o vídeo e o canal poder crescer mais. E assim eu conseguir produzir cada vez mais conteúdo. Hoje já são três vídeos por semana, mas eu pretendo um momento aí para frente produzir mais vídeos na semana. Mas eu preciso realmente que você ajude esse canal a crescer. Como? Dando seu like, se inscrevendo, compartilhando nas suas redes sociais, compartilhando com seus amigos. Então essa é a forma de você ajudar esse canal a crescer também. Mas vamos ao que interessa. Eu tenho certeza que se você está precisando dessa funcionalidade, você está ansioso para entender como fazer isso. Eu vou para a tela do computador porque o negócio aqui é mão na massa. Então vamos lá. Eu abri uma aplicação nova aqui. Deixa eu zerar. Até esqueci de fazer isso antes aqui. Então eu vou zerar, vou fechar o assistente. E essa minha aplicação aqui, deixa eu diminuir aqui para uns 1080 também, a altura. E essa minha aplicação aqui eu vou utilizar para a gente poder utilizar o recurso de impressão. Mas só para você saber, o recurso de impressão, eu andei olhando e vendo alguns plugins. E os plugins que tinham ali, alguns são pagos, outros não. Então eu resolvi ir lá e fazer um plugin para poder imprimir. Então tem aqui o print.html. É um plugin bem simples que eu tentei criar para você poder utilizar. Olha, já tem até duas instalações. Eu nem divulguei nada. Primeira vez que eu estou falando, tinha uma instalação que é a minha. Já tem mais uma. Alguém já resolveu testar também. Então aqui é o plugin para você poder ter acesso. Eu vou deixar o link lá na descrição também. Mas basicamente a gente vai vir aqui em plugins, adicionar esse plugin. Vou procurar aqui o print. Eu não sei se ele ainda está aparecendo aqui, porque ele é bem recente. Eu criei ele esses dias. Então print.html. Já apareceu aqui. Vamos clicar aqui em install. Vamos fechar. O plugin está aqui. Instaladinho para você poder utilizar. O que eu vou fazer para a gente começar aqui? Eu vou criar na parte de data, eu vou criar uma tabelinha só para utilizar os dados dela para poder aparecer na impressão. Então eu vou criar aqui um produto. E nesse produto aqui eu vou adicionar um nome do produto. Aqui, texto. E vou adicionar também um valor. Só para a gente poder usar como exemplo esse cara. Então texto e valor. Pronto. Eu vou vir aqui no app data. Vou vir aqui em produtos. E vou adicionar aqui alguns registros na mão mesmo. Então produto. Lápis. O valor. O valor do lápis é 1. Criar. Vamos adicionar mais um aqui. Caderno. Vamos colocar aqui o valor 12. Beleza. Mais um. Vamos lá. Sei lá. Borracha. Valor, sei lá, da borracha. 2,50. Criei. Beleza. Tá bom. 4 registros só para a gente poder ter dados para a gente poder utilizar ali. Aí o que eu vou fazer? Na página em que a gente vai, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Melhor, vamos voltar um passo atrás. A gente tem que pensar da seguinte maneira. Quando a gente vai utilizar uma funcionalidade de impressão, a gente vai precisar de uma página específica para isso. Como se fosse um relatório, tá? Então a gente tem que pensar em uma página específica para impressão. Então, por exemplo, vamos imaginar que essa aqui é a minha página inicial, né? É a minha página inicial. E essa página tem botões, ela tem textos, ela pode ter imagens, mas não é essa página que eu quero imprimir, né? Não é essa página que eu quero imprimir. É porque ela tem várias coisas, tá? Eu quero imprimir uma página que seja bem específica. Então eu quero imprimir uma página que tenha os registros ali, né? Então eu vou utilizar esse cara. Tá dando um erro aqui? Porque eu não selecionei a imagem. Deixa eu tirar aqui, ó. Vou deixar só o botão. Isso aqui só para exemplo, né? Então aqui a minha página é a home e aqui tem botões, né? Então eu vou imaginar que tivesse vários botões aqui, ó, na minha página. Enfim, tá? Só um exemplo. Eu vou criar uma outra página que vai ser a minha página de impressão, né? Então eu vou adicionar a página de... Vou colocar aqui, ó. Relatório. Relatório traço produto. Tá? Vou criar. E essa página aqui, eu vou formatar essa página no estilo que eu quero que seja impresso, tá? Então, ó. Olha o detalhe. Para funcionar aquele plugin, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar utilizar um grupo, tá? E tudo que a gente quer imprimir, a gente vai colocar dentro desse grupo. Só que a gente vai precisar nesse grupo, colocar o ID para esse grupo. A gente vai ter que habilitar a funcionalidade de colocar um ID para ele. Como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, ó, em configurações, general. E a gente vai procurar aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Expor a opção de adicionar o ID do atributo. Clica ali, ó. Aí, voltando para o design, repara que apareceu aqui embaixo, ó. ID do atributo. Então a gente tem que dar um nome para esse ID. Para que depois a gente consiga falar, olha, imprima só este grupo. Lá quando a gente utilizar a função do plugin, tá? Então vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui a área, é essa aqui, ó. É área de impressão. É o nome do meu ID. Vou até copiar para depois eu usar lá no botão. Beleza? Aqui, eu vou colocar um botãozinho. Vou até colocar no centro aqui, ó. Esse botão vai ser o botão para imprimir. Que a gente vai colocar a nossa ação, né? Aqui depois. E aqui eu vou montar o que eu quero que seja impresso. Então eu vou colocar tudo aqui dentro deste meu grupo. Vou pôr ele tamanho total e vou montar. Vou colocar um repeating group aqui, ó. Com os dados lá, que vem daquela tabela produtos. Então aqui eu vou colocar produto. Vai buscar todos os dados de produto para montar a minha listinha. Show! Vamos montar aqui, ó. Aqui vai ser o nome do produto. Então eu vou vir aqui e vou selecionar o nome do produto. E vou colocar aqui do lado o valor deste produto. Então, ó. Dynamic Data, produto e o valor dele. Beleza? Coloquei aqui, bonitinho, tá? Depois você pode configurar aí a melhora do teu caso. Poderia colocar aqui, de repente, um título. Aqui, ó. Por exemplo. Nome, né? Que é o nome do produto. Aqui em cima. Para ficar meio que fixo. Posso mudar, de repente, aqui para um... Sei lá. Ó. Não. Deixa eu colocar... Quero colocar um negrito. Deixa eu remover, ó. Pronto. Assim, ó. Colocar aqui, ó. Esse cara aqui. E aqui eu vou colocar o valor, ó. Só para ficar, né? Com uma característica de relatório. Nesse caso que eu estou querendo fazer, tá? Aqui eu vou colocar o valor. Vou mudar aqui também para body. Vou mudar aqui. Vou tirar aqui e vou colocar um negrito. Pronto. Mais ou menos assim, tá? Beleza. Então, o meu grupo, grupo, tem um ID. Aqui, ó. Que o nome dele é área e impressão, tá? Aqui eu ponho tudo que eu quero que seja impresso. Beleza? Aqui eu vou mudar também, ó. O repeating group para não aparecer o scroll. Então, eu vou colocar um full list para ele mostrar toda a lista. Beleza? Show. Agora, no botão imprimir aqui, vem toda a sacada. Então, eu vou clicar aqui em Start Editor Workflow. Vou vir aqui nas ações, ó. E vou lá em Plugins. E a gente vai achar o Print. Aqui que é pertencente àquele plugin lá. Eu vou clicar no Print aqui. E aqui eu tenho que colocar, ó. O Div ID. Que é área de impressão. Beleza? Beleza. Feito isso, é só a gente testar. Então, eu vou testar aqui. Vou tirar o debug aqui, ó. Eu sou desses que eu gosto de tirar esse debug daqui, ó. Para sumir aquela coisa chata ali de baixo. Já que eu não estou usando, né? Ó. Está aqui, ó. Nome. Valor. Então, tem uma listinha. Quando eu clicar no imprimir, ele vai abrir já da impressora. somente com a área de impressão. Você pode tanto imprimir como... Hoje em dia, quase todos têm a opção de salvar como PDF. Eu poderia vir aqui salvar como PDF. Certinho, ó. Beleza. Salvou? Eu consigo ir lá agora nos meus documentos. Vou abrir aqui para você poder ver. Ó. Está aqui, ó. Já salvou em PDF. Num formato de um relatório. Facinho, né? Sem... Ah, o Bubble aqui não está, tá bom? Não tem nada a ver, tá? O Bubble é da tela de trás, tá bom? E está aqui, bonitinho. Já do jeito que a gente quer. Então, o grande segredo do plugin é esse, tá? Então, ó. O segredo do plugin é a função que tem aqui do print, né? Ele tem uma ação aqui para você utilizar. Você vai ter que dizer qual é o ID que você quer imprimir, tá? Como é que você define o ID? Eu sempre coloco dentro de um grupo tudo que eu quero imprimir e defino o ID desse grupo. Para você poder habilitar esta opção de definição do ID, você vai ter que vir nas configurações, em geral, e aqui, ó. Em expose the option to add an ID attribute to HTML elements. E vai clicar ali para poder habilitar. E aí você consegue fazer o que você quiser, ó. Eu fiz dessa forma, mas eu poderia colocar mais coisas aqui, tá? Então, eu tenho um repeating group aqui. Aqui eu tenho o cabeçalho, né? Dessa minha coluninha aqui, dessa minha listinha. Poderia colocar, de repente, um texto aqui assim em cima, ó. Sei lá. Relatório... Ou melhor, estoque de produtos. Poderia ser, sei lá. Relatório dos... Relatório de estoque... Opa. Estoque dos produtos. Dos produtos. Pronto. Aí eu mudo aqui para um, sei lá, um caixa alta. Não, ficou muito grande, né? Espera aí. Cadê? Aê. Ah, tinha ficado muito grande, não. Poderia ser aqui, né? Deixa eu pôr o outro aqui, ó. Esse maior aqui, ó. Relatório de estoque. E aí eu consigo manipular, de repente, colocar toda a largura para poder ficar meio centralizado. Sei lá. Enfim. Aí é criatividade a toda a prova aqui para você poder utilizar. De repente, centralizar esse cara aqui, ó. Que não está centralizado, ó. Vem aqui, centraliza, mais ou menos assim. E agora, quando a gente testar, ó. Vamos ver aqui, ó. Atualizar aqui, ó. Apareceu ali. Se eu clicar para imprimir, foi lá. Relatório com os dados bonitinho. Prontinho para você utilizar. Se você quer aprender mais ainda sobre Bubble, por exemplo. Você precisa conhecer o Clube Leo Andrade. É o lugar onde eu coloco conteúdos exclusivos. Lá você vai receber aulas semanais de diversas tecnologias. Low code, no code. Lá também tem aulas sobre Bubble. Para você poder aprender mais e continuar evoluindo o conhecimento. O bacana é que aulas são postadas lá de formas semanais. E aí você não fica preso a um conteúdo parado. E também tem as lives que acontecem de forma quinzenal. Onde eu trago diversos assuntos que envolvem esse universo do desenvolvimento de aplicações. Para você poder se tornar um desenvolvedor e criar uma cabeça de programador. É isso que você precisa. Para você poder criar qualquer tipo de aplicação. Para você poder conhecer o Clube, eu te disponibilizo ele por 7 dias gratuitos. Entra lá no link para você poder... Vai lá, você vai como se você fosse comprar. E vai ter uma opção lá para você testar por 7 dias. Testa. Se você gostar, você continua com a assinatura. E fica lá comigo. Se você não gostar, tudo bem. Aqui no canal vai sempre ter novos conteúdos também. Para você continuar aprendendo. Se você ficou com alguma dúvida referente ao que eu mostrei aqui. Vai lá nos comentários e coloca lá. Se você ficou com alguma dúvida também referente ao plugin. Também vai lá nos comentários para você poder conhecer. Então vai lá para você poder interagir. Eu poder entender suas dúvidas e como você viu, né? Esse vídeo aqui foi feito através de dúvidas. Dúvidas que vocês colocam nos comentários. Eu sempre leio as suas dúvidas. Então coloca lá porque às vezes eu não respondo mais por falta de tempo. Mas eu sempre leio. Eu estou tentando colocar, responder o maior possível. Até falhou aqui a minha fala. Eu estou tentando responder o maior quantidade possível. Às vezes não dá. Mas eu quase sempre leio a maior parte, na verdade. Então através da leitura eu consigo extrair dúvidas em geral. Dúvida da maioria. E produzir vídeos como eu fiz agora. Ou produzir um plugin, né? Na verdade eu produzi o vídeo e o plugin baseado na dúvida que vocês colocaram lá. Essa dúvida eu recebi inclusive muitos contatos no direct do Instagram. Falando dessa parte de impressão. E aí por isso que eu resolvi fazer o plugin bem simplesinho. Para poder ficar fácil, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, coloca lá nos comentários. Se você tem dificuldade de inglês, de entender as coisas em inglês. Eu te recomendo o pessoal da Oak School. O link também está lá na descrição. Entre em contato com eles. É uma escola diferenciada para você aprender inglês de verdade. Eu estou fazendo aula com eles já há três meses. E estou gostando bastante. Evoluiu bastante o meu conhecimento de inglês. É legal você saber que vai ficar mais fácil. Até para você poder aprender as tecnologias que você está estudando. Você pode fazer uma aula gratuita. Entre em contato com eles. O link está lá na descrição, como eu falei. E você também vai ter 10% de desconto. Porque você vai falar que veio do canal. 10% de desconto na primeira mensalidade. Se você fechar o curso com eles. Tá bom? Então vai lá. Entre em contato com eles. Não vai doer nada. E eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Se você não me segue nas redes sociais. Os links estão aqui do lado. Também tem lá na descrição. Tem todos os links lá. Tem outros cursos que eu indico também. Se ainda não for inscrito. Se inscreva no botão vermelho. Ative as notificações. Dê o seu like. Compartilha. Não esqueça de me marcar com as redes sociais que estão aqui do lado. Se você tiver alguma dúvida. Já sabe. Coloca nos comentários. E é isso. Bom. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Porque aqui tem vídeo novo toda semana. Toda semana. Coisas incríveis sobre programação. Mundo low-code. Mundo low-code. Sobre tecnologia em geral. De forma simples e descomplicada. Para você realmente aprender. Então é isso. Grande abraço. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E... E... Obrigado.